eu vou te falar uma coisa você não sabe o que é design você sabe realmente me dizer o que significa design você sabe aonde o design é aplicado o que é design para você deixa eu te fazer uma pergunta você sabe o que é design e aonde o design está no século de hoje fala criativo tudo bem hoje nós vamos falar sobre o que é design design está em tudo galera só que as pessoas não estão reconhecendo a força e o poder do design como assim tiago seguinte você sabe me dizer aonde o design é aplicado hoje quais são os ramos aonde o design se encontra eu não sei onde você está mas eu quero que você pare pausa esse vídeo um pouquinho e olha a sua volta você consegue me dizer o que está aí a sua volta se você está numa mesa no computador numa cadeira na parede tem design você tem algum quadro você tem algum relógio no seu braço o celular o que está à sua volta se você conseguir reconhecer o design em tudo que está à sua volta aí sim você está chegando num bom conceito sobre design galera design aflorou de uma maneira que ele é imenso se você for hoje em um jardim você vai ver design em tudo design de paisagem harmonia nas cores é organização leitura gestalt você vai ver muitas coisas num jardim imagina onde você está sentado agora é isso aí cara e tem profissionais de design deixando o design seis de lado e banalizado por falta de conhecimento e por falta de postura de profissionalismo vamos lá eu quero que você comece a reconhecer aonde tem design em tudo o design ganhou tanta força tanta força no século que a gente está que ele está em praticamente tudo galera sabe o que que é tudo então vamos lá vamos começar a ver algumas áreas onde o design tá primeira área os jogos olha só os jogos ganhou tanta força mas tanta força no mercado que existe campeonatos bilionários milionários a respeito de jogos e o design está ali dentro cara o design está no evento que está rodando o campeonato tá dentro dos jogos tá fora dos jogos está na rua tá na comunicação tá em tudo que envolve os games hoje em dia e olha só o design não é só aquele cara que vai criar os personagens não ele vai criar como que o jogo vai funcionar qual é a mecânica do jogo você já ouviu falar em level design esse é o cara responsável de fazer a evolução dos jogos ele faz o construção de personagem o cenário a jogabilidade os os controles os menus tudo que envolve o jogo design está dentro consegue pensar em tudo que tá ali olha só na usabilidade interface dos jogos tem design de o x e o i o design ganhou tanta força nos jogos que se você tirar o design dos jogos você não tem jogo nenhum preste atenção você como profissional design existe muitas áreas para você atuar basta você abrir a sua mente vão para outra área outra área legal você sabia que a tipografia ganhou força a partir do século 2000 de uma maneira que ela foi fundamental para a carreira do design exatamente olha só tipografia design de letra e ilustração tipográfica ganhou força pra caramba no século 2000 é isso aí galera poster tipográficos é a tipografia evoluíram de tal maneira olha só uma coisa legal lembra as pinchações que depois ganhou uma forma de grafite sabia que existe fontes de grafite criaram as fontes para que sejam usados no materiais e elas foram implementadas em grandes comunicações de grandes empresas simplesmente por uma evolução cultural do design que começou a aplicar a tipografia nos fundamentos do design e ela ganhou espaço no mercado ganhou espaço nas vitrines e ganhou mercado no mundo digital hoje você não olha para um grafite fala nossa que pichação hoje você olha para um grafite fala que obra de arte a área industrial ou seja o design de produto você sabia que o design não só está nas embalagens mas está também na criação dos rótulos no formato dos rótulos sabe que o design também está na aerodinâmica dos carros sabia que os anos estão nas grandes fábricas para redução de espaço e agilidade em processo também na questão das máquinas de ux e ui para facilitar os manuseios tecnológicos o design ganhou tanto espaço na era industrial na evolução industrial que você não tem noção trens aerodinâmicos carro ganhando forças beleza e era dinâmica marca de tênis e roupa ganhando mais espaço nas prateleiras o design está em produto do início ao fim você não tem como tirar o design do produto vai lá e fala que design não faz diferença por tv jobs para você ver ele vai rir na sua cara não tem como tirar o design de nada do mundo olha só eu estou gravando com isso aqui a tela do computador a tela do da câmera o microfone tem tudo design aqui é design de produto galera outro ramo que o design ganhou muito espaço é na marketing digital o design grave teve que migrar para as mídias digitais é isso aí galera as redes sociais estão aí youtuber facebook instagram está dominando e o design gráfico teve que sair um pouco do papel e ir para as mídias digitais hoje um designer faz post para as redes sociais faz histórias para as redes sociais faz tampinhas para os vídeos faz identidade visual para um canal de youtube o design ganhou tanta força nas mídias digitais ele não tem noção do tanto de coisa que ele pode fazer no mundo digital quer ver uma só o crescimento do lançamento digital ou seja do lançamento de infoprodutos cresceu muito muita gente estão criando infoprodutos e olha só quando você cria um produto você precisa do nome do infoproduto você precisa da identidade visual do infoproduto você precisa de um website daquele produto você precisa anunciar aquele produto você precisa fazer vídeos artes que mostre aquele produto e aonde entra o design disso aí em tudo galera em tudo em todas as etapas de anunciar um infoproduto o design está dentro então vamos para outro ramo no marketing digital você já ouviu falar em ecommerce quando você faz um site você precisa expor o melhor o seu produto um tratamento de imagem uma foto bem tirada um conceito legal aplicado no seu ecommerce quem vai fazer isso é o designer quando você vai divulgar esse produto como é que vai ser essa arte como é que vai ser esse criativo aonde está o design nisso aí a corda galera e o design está em tudo e o design tem espaço pra caramba nesse mundo digital vamos para outro ramo vamos você já ouviu falar em aplicativos o design está em tudo cara o design está na na usabilidade na interface dos aplicativos existe trilhões milhões de aplicativos saindo por hora por minuto sei lá quanto cara eu nem sei fazer as contas toda hora se você olhar tem aplicativos novos saindo e todo aplicativo precisa de um bom nome uma boa identidade visual uma boa marca e uma boa usabilidade de interface aonde o design está nisso aí tá no design de o x e o i cara você precisa acordar tem espaço espaço para caramba no mercado digital se você não tá dentro dele consequentemente você tá perdendo dinheiro e você tá perdendo seu tempo é melhor você fazer outra coisa se você não entende o que um design é capaz de fazer você é limitado a fazer simplesmente aquela coisa quando você é um designer completo você não é limitado e assim você nunca vai perder serviço ou seja os clientes estão aí basta você colocar em prática aquilo que você sabe fazer como design a tiago eu não sei se design é para mim cara olha só o tanto de área que eu falei para você você não gosta de carros beleza mas você não gosta de aplicativos ou você não usa você nunca jogou você não gosta de jogos e aí mídias sociais infoprodutos você não gosta de aprender você não gosta de ler do que você gosta cara é isso que tá a partir do momento que você pega o que você gosta com aquilo que você faz você alinha o seu propósito e o seu propósito cara vai além a mudança vem e você começa a atingir novas e novas pessoas então acorda tudo é design ou melhor tudo tem design vem comigo aqui nesse canal nesse canal eu vou falar muito mais sobre isso muito mais sobre esse universo então se você tem alguma dúvida você quer saber mais aonde o design pode atuar deixe os comentários aqui embaixo compartilha com a galera e vão mostrar que o designer sim é essencial para a vida das pessoas e ele é fundamental no dia a dia das pessoas você dorme acorda com design você almoça e janta com design você sonha com design então galera tamo junto tudo é design na cabeça e aí